Olá, gente boa! Aqui estou no aeroporto de Toronto, Toronto Prison International Airport. Vocês estão a viajar, como podem ver. Aqui é chá de muita gente aqui, é uma comunidade. É uma comunidade, cada um vem aqui, tem bancos e tudo. Meu Deus, o branco sabe fazer negócio. É uma comunidade, tem voos, tem passageiros. Agora vou fazer um vídeo, brevemente, mostrando a você quando chegar o que fazer, não é verdade? Estava tentando vos mostrar dentro, Muita segurança aqui. Muita segurança. Vou tentar vos mostrar, se tiveres aqui dentro, como você proceder com as coisas. Muitos estão a pedir esse vídeo. Vou preparar. Mas hoje estou a vos dar o sneak peek, né? Estou a vos dar um cheirinhozinho do que vem já aí. Claro que não vai ser fácil porque gostaria de ter alguém me ajudar a filmar, mas quem entra aí é quem tem credenciais. Não é alguém que está a viajar ou alguém que trabalha aí. São áreas cheias de segurança. Tem que... Ah, era para mim entrar. Tem que tirar os óculos e escanear a visão. Oh, meu Deus. Ali não há como a pessoa negar. Quem esteve cá? Não, não fui eu. Eddie. Foi você. We scan your vision. Anyways. Fiquem bem. Que horas são? Vinte e uma. Vinte e uma. Uau. Quase vinte e uma e trinta. Longas horas. Longas horas. É que eu vos digo sempre. Eu não vos dou gimmicks. Vir aqui é trabalho. Você vir aqui com essa mente de trabalhar que eu vos dou. Tudo vai correr bem. Agora, se você vir aqui com a mente de que tudo tem que ser dado, é complicado. Você pode ficar onde você está. Eu não sei onde você está. Ok, pessoal. Eu amo vocês. Ups. Fiquem bem. Deus abençoe. Eu vou... Vou na estação, eu parqueei, pegar o carro. E vou pra casa. Vou descansar. Depois de um longo dia, vou pra casa. Ok, people? God bless. E a gente se vê. Vou preparar o vídeo e vos mostrar como fazer, onde ir. Você vai engundar no aeroporto. É fácil. Não tenha medo. Não é só você dizer, olha só um gundeiro. É fácil. Muito fácil. Só você dizer, olha só um gundeiro, vem engundar. E vão te encaminhar num departamento aí. Não é verdade? Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.